Eu quero ser um instrumento de louvor A tua voz é poderosa E o teu poder criou os céus e a terra A tua voz diz, haja luz e ouve luz E a tua palavra é luta para os meus pés No pão da terra ele me voltou para o seu louvor E em mim soprou o fôlego de vida que fez-me A alma me mete aqui para lhe servir Eu quero ser um instrumento de louvor Que dará o amor de Deus Eu quero ver sua glória se estender Acabei o seu poder Quase sempre louvarei Eu louvarei A minha voz foi ele quem me deu E o que me deu é para o seu louvor É tempo de fregar, anunciar a salvação Pois ele deve e vem Mostra o que clama em meio ao deserto Prevale o caminho do meu Salvador Entre as nações e os poucos Testemunha seu amor Que nos revelou Eu quero ser um instrumento de louvor Fico pelo amor de Deus Eu quero ver sua glória se estender Apenas do seu poder Vai ser pro meu pai Mostra o que eu tenho Eu sei que venho de ti Nada eu sou sem tua graça em mim A minha vida eu coloco em tuas mãos Para que eu nunca perca a direção Dias de alegria dançarei ao Senhor Dias de tristeza eu querei com o louvor E se difícil vou sempre posso clamar Pois o meu amor certamente ouvirás Meu Deus Senhor Amém Jesus Que rei Meu Deus Jesus Assim Eu quero ser um instrumento de louvor Que declara o amor de Deus Eu quero ver sua voz se estender 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 Mas sempre louvarei, eu te louvarei, aleluia!